Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim e hoje eu vou trazer um vídeo muito especial sobre a lei da atração e a casa, como que a nossa casa pode ajudar na lei da atração. É uma técnica que foi canalizada, trazida por Abraham Hicks, que é um guia espiritual. Ele tem um livro muito famoso, que é Peça e Será Atendido, um best-seller, em que ele traz muitas técnicas para a gente se conectar com a lei da atração. Ela existe, ela é real e ele trouxe várias formas de se conectar. E dentre essas fórmulas, ele trouxe uma que se encaixa perfeitamente nos ambientes e eu vou explicar aqui para vocês. Se você não conhece a lei da atração, não conhece nada sobre esse assunto, escreve aqui para mim, diz aí o que você conhece, o que você entende sobre isso. Diga-se para mim se esse é um assunto que te interessa ou se tem outros assuntos aí que você queira saber. Escreve aqui para mim nos comentários e aproveita, já deixa o seu like, que é muito importante para mim. Compartilhe aí com suas amigas e principalmente se inscreve, tá? Se inscreve porque assim eu vou trazer mais conteúdos para vocês, tá bom? Então, vamos logo trazer esta técnica para a gente utilizar. Afinal, quem não gosta de receber, de ganhar, de estar com as coisas todas fluindo melhor, não é mesmo? A lei da atração... Gente, é meu cachorro que está aqui do lado, tá? Então, vem cá. Você quer aparecer aqui também? Não, né? Vamos lá. Bom, a lei da atração, ela sugere que tudo que a gente pensa, tudo que a gente vibra, a gente atrai. Todos os acontecimentos que estão à nossa volta são resultado do que a gente vem vibrando, do que a gente vem pensando, de tudo aquilo que a gente vem trazendo aí de anos e anos, que a gente aprendeu na infância, que a gente traz de muitas gerações, que vão passando aí através do nosso DNA também, né? Então, a lei da atração, ela fala sobre isso, que nós somos responsáveis por nós e pelo que atraímos. E existem formas da gente atrair conscientemente, porque na maioria das vezes a gente atrai as coisas, os acontecimentos de maneira aleatória. A gente não fica o tempo todo pensando nisso. E Abram Hicks foi canalizado por um casal, em que ele traduziu, e aí você pode encontrar, tem audiobooks, ou tem o livro, no livro se chama Peça e Será Atendido. Você encontra todas essas referências. Vou deixar os dados aqui embaixo na descrição, para você entender e encontrar também esse livro. Mas ele traz aí várias formas de você trabalhar com essa lei da atração. E Abram Hicks fala que, para a gente realmente usar da lei da atração, a gente precisa de três etapas. Três etapas simples, que é pedir, receber e permitir. Então, a gente precisa pedir, receber e permitir. A parte do pedir, segundo ele, é muito simples. Todo mundo quer melhorar de vida. Todo mundo pede conscientemente, ah, eu quero isso, eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova. Ah, meu cachorro passando. Eu quero um emprego melhor, eu quero, enfim. Tudo isso é pedir. Tudo isso é externalizar os nossos sonhos, os nossos desejos. Então, o pedir é a parte mais simples. Só que ele fala o seguinte, para você pedir, você tem que sentir o seu pedido. Então, não é apenas, ah, eu quero um carro. Não. É você sentir este carro. É você saber a cor, o modelo, se é novo, se é usado. Pronto. Você tem que saber o carro. Não se preocupando com como você vai chegar até o carro. Então, essa é a forma. É você imaginar que você já está no carro, que você está dirigindo. Você está sentindo a vibração dele. Isso é o pedir. É você sentir o aroma dele. Da mesma coisa a sua casa. Você tem que sentir estando na sua casa. Sentir como ela vai ser. Sentir como é viver nesta nova casa. Esse é o pedido. A segunda opção, que é a segunda etapa, que é o do receber. Ele fala o seguinte, no momento em que você imagina que você sente o que você deseja. Vamos pegar esse exemplo do carro. Você sente que você deseja o carro. Você se sente lá dentro do carro. Nesse momento, ele já é criado. Ele já existe. Mas ele não existe aqui no mundo físico. Ele existe nos nossos pensamentos. Ele existe no nosso mundo interno. Mas ele já existe. O que a gente precisa fazer é trazer este carro do mundo dos pensamentos para o mundo físico. E nessa segunda etapa, que é o receber, é soltar. É deixar que a coisa funcione. É deixar que o universo faça o como. Por exemplo, existem muitas formas de você acessar um carro. Você pode ganhar um, você pode conseguir ele, talvez, num consórcio. Você pode comprar à vista. Tem muitas formas de você adquirir um carro e ter acesso a um carro. O formato de como você vai receber ele depende das suas crenças. Então, a segunda etapa fala assim, solta, deixa que o universo vá trabalhando para trazer para você. E a terceira etapa é a da permissão. Que é, e aí, eu estou pronta para receber este carro? Eu realmente aceito este carro? Ou qualquer coisa que você tenha pedido. Às vezes você quer um emprego melhor, tal, mas existem crenças que falam, não, mas se eu tiver esse emprego melhor, talvez vai demandar mais serviço. Eu não quero ter mais serviço, não quero trabalhar mais. Ou um emprego que pague mais é em outra cidade, eu não quero mudar de cidade. Então, tem muitas questões aí que envolvem as suas crenças, que, às vezes, impedem que você acesse por uma questão de permissão. Por uma questão de você estar pronto para receber. E essa técnica que eu vou trazer aqui para você, que é uma técnica que Abraham Hicks passou para o casal que canalizou ele, é a chamada técnica da contemplação. A técnica da contemplação se resume em você olhar e observar coisas que te façam ir para um estado de alegria. E aí que entra a sua casa. Se você já me acompanha, deve ter visto aqui no canal, roidão, deve ter visto no canal várias vezes que eu falo que a sua casa é um reflexo do que você é. Dá licença, com a mãe. Dá licença. Isso. Voltei, tive que tirar os cachorros daqui. A casa é um reflexo das nossas emoções, do que somos, do que acreditamos. E ela vai se moldando da maneira que pensamos. Só que, de maneira inversa, nós também podemos utilizar de movimentos na casa. E aí entram as terapias de ambiente, como eu ensino vocês, vários elementos que vocês podem inserir na casa, as plantas, pedras, cristais, alguns elementos que você vai inserindo para movimentar a distribuição dos móveis. Tudo isso são formas ativas que nós imprimimos no local para criar esse local harmonioso. Para que o ambiente possa transmitir o que nós desejamos. E na técnica de contemplação de Abraham Hicks, ele fala assim, que nós devemos olhar algo belo e se fixar nele. Esquecer o mundo todo, olhar para algo que seja bonito e mergulhar naquela versão bonita. Se imaginar vivendo aquilo bonito. E ele fala realmente de objetos, de móveis, de decoração, de plantas, de elementos que sejam bonitos. E aí é que entra a sua casa. E eu te pergunto, aonde você senta para assistir TV, para fazer suas refeições ou no seu quarto? Aquele local que você permanece o maior tempo sentado. O que é que tu vê na tua frente? Essas são informações que vão criando percepções aqui dentro. Mesmo que você não seja consciente, vai criando percepções aqui de algo positivo ou de algo negativo. E é por isso a importância de você observar a tua casa. Principalmente esses pontos que você permanece mais tempo sentado ou deitado naquela direção. E ver que elementos que estão impressos ali, que elementos, que objetos, que plantas, o que que tem naquele local? Que estão sobre teu olhar e que estão emanando vibrações. O que que tem ali? É bonito ou não é? É saudável para tua visão ou não é? Te agrada ou não agrada? Te traz alguma lembrança boa ou uma lembrança ruim? Às vezes, um objeto que está quebrado, está trincado, não traz uma energia boa. Ou um objeto de um ex-relacionamento, não traz uma vibração boa. Então, você tem que ver que na sua casa, você tem que ter elementos, objetos, que realmente imprimam lembranças positivas. O tempo todo, não é só uma coisinha, mas é criando essa igreja. E o primeiro passo é remover da sua casa o que você não gosta. Nem que isso seja remover aí uma boa parte da sua casa, né? Dos móveis, dos objetos. Por quê? Porque quando você afasta de você o que é negativo, o que provavelmente está te bloqueando, você começa a permitir que o novo venha. É a lei da atração. Se você fica o tempo todo contemplando algo negativo, você vai atrair algo negativo. Você não consegue sair daquela redoma. É como se você estivesse dentro de uma bolha, olhando para aquilo ali, e você só acessa aquilo ali. Então, só vai atrair aquilo ali. Aí, quando você tira aquilo ali, aquilo que te desagrada, em pouco tempo você vai conseguir trazer algo que agrade. E aí, você começa a movimentar toda a sua casa, trazendo essas percepções positivas para que você vai mudando aí o seu pensamento e vai entrando neste fluxo da lei da atração para atrair coisas boas. Então, o seu primeiro movimento é remover o que não está legal. É inevitável que isso seja feito. Para que daí você comece a entrar com o que é legal e se permitir fazer essa contemplação. Ver um objeto bonito e simplesmente aproveitar daquele objeto bonito. Observar, sentir, perceber que um pequeno objeto traz alegria. E não precisa ser um objeto luxuoso, mas sim que ele te traga alegria, que ele te traga conforto. Em nenhum momento você deve manter objetos que te tragam lembranças negativas. Então, sempre leva para o positivo. Isso vai te ajudar a contemplar melhor a sua casa, naqueles momentos que você está em casa. Fazendo essa contemplação, você viaja para um local, para um espaço de maior alegria, que é dentro de você, você emana essa alegria, você vai vibrar essa alegria, você vai vibrar o que esse objeto traz, essa beleza, essa sensação de bem-estar. E, consequentemente, você vai começar a atrair de volta essas vibrações. Portanto, essa é uma técnica muito simples, mas muito eficiente. Que é você observar a tua casa. Remove o que não está legal e traz a opção, então, de abrir espaço para o que é bom. E aí, você vai começando a entrar neste fluxo da lei da atração, de atrair coisas boas. Coisas que realmente façam sentido aí na sua vida. Outra coisa bacana, em complemento a isso, é você providenciar na sua casa limpezas energéticas. Aí, para isso, eu posso te ajudar. Aqui embaixo tem um link de um curso, em que eu ensino muitas técnicas de limpezas energéticas para você remover da sua casa as memórias antigas. Memórias de antigos moradores, memórias de brigas, de discussões, de tudo o que aconteceu na casa, ficam memórias, ficam registradas nas paredes, nos móveis, em tudo. Então, é necessário, sempre, com frequência, você fazer limpezas energéticas no local. Então, passo a passo, tenho aqui o curso que te ensina tudinho e trago ainda muito mais, várias dicas de harmonização do ambiente para você ir criando realmente essa atmosfera positiva na sua casa. E tendo qualquer dúvida, me manda aqui nos comentários, diga para mim se você gostou desse conteúdo, se faz sentido para você e me fala também o que é que você quer aprender aqui. Acho que não é para vocês. Então, vocês vão fazer o pedido e eu vou atender. Até o próximo! Tchau!